Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. Gente, esse vídeo, aliás, esse áudio vai sair agora sim, né? Mas amanhã os áudios, os vídeos, desculpa, continuarão normal, né? Que agora a gordinha tá gravando o vídeo normal, gente, vocês pediram muito, e eu tô fazendo o possível e o impossível pra gravar o vídeo normal, tá bom? Então vamos aqui as nossas resenhas sem muitas delungas, mas vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58, tá gente? Então, vamos falar aqui, gente, sobre um babado que tá acontecendo na internet, que muitas vezes, não só essa YouTube que tá fazendo isso, muitas estão fazendo, que eu acho uma tremenda de uma sacanagem. Então, Lidiane Piccoli, gente, Dona Piccoli, né, que já é bem conhecida aqui no nosso canal, ela postou, eu já fiz até resenha sobre isso, gente, mas teve muita gente que não viu, aí eu decidi fazer de novo. Então, ela colocou lá um raio de um aplicativo, dizendo que se você investisse algum dinheiro, esse dinheiro multiplicaria. Por exemplo, se você colocasse 40 reais, iria pra 80, sendo, gente, que é tudo mentira, tudo coisa pra ludibriar os inscritos. Esses inscritos que colocam pão de cada dia na mesa dela, esses mesmos inscritos que dão condições a ela pra dar dinheiro a ele, pra comprar presentes pra mozona, né? Entendedores entenderão. Então, gente, é complicado, sabe? É erradíssimo isso, gente, pelo amor de Deus, não caiam nisso. Porque isso, gente, é ilegal, isso é errado. E muita gente tá comentando lá, e lembrando que muita gente também me procurou lá no meu Instagram, lá no nosso Instagram, e falou sobre isso, né, verdade? Aí me perguntaram o que que eu posso fazer, Mica, o que que você pode fazer? É fazer, tipo, fazer um B.O., né, gente? Procurar alguém que entenda, porque eu não entendo muito dessas coisas. Mas o que é complicado é, gente? É muito complicado isso. É uma coisa que eu fico, assim, passada. Como é que uma pessoa vai se sujar com uma coisa dessas? Se sujar com pouca coisa, gente, nem por muita, imagine, por pouca coisa. Sendo uma mulher que ganha dinheiro, gente, ela ganha muito dinheiro aqui do YouTube. Pra que a necessidade de Lidiane Piccoli fazer esse tipo de coisa? Ela deveria, sim, abrir um vídeo e pedir desculpas aos inscritos. Era, gente, era a melhor coisa que ela fazia, mas não. A mulher não tá dando explicação, tá bloqueando as meninas que investiram e tá apagando os comentários, gente. Tá apagando o comentário de todo mundo que tá comentando sobre isso. Sobre isso lá. Ah, mas ela não sabe o que é. Sabe? Sabe o que é, gente, que ela não é doida, ela não é criança, ela sabe o que é isso. E ela sabe que aqui no Brasil isso aí é ilegal. Tô fazendo isso pra ver se ganha mais e mais e mais dinheiro, né? Pra dar uma vida boa ao mozão, né? Tá certo. Gente de Deus. Eu queria que vocês vissem. Tinha umas 30, 40 mensagens. Isso é se não tivesse mais. De pessoas me procurando lá no Instagram. Eu ia até fazer um vídeo hoje à noite, mas não. Mas esse foi mais necessário, né? Que as pessoas pediram muito. Por que que elas pediram? Porque aqui vocês têm voz. Aqui vocês podem comentar. Vocês podem dizer o que vocês pensam. Sem ser bloqueados, né? E, dona Piculi. Você era pra deixar as meninas comentarem. Por quê? Porque dinheiro não é achado de qualquer jeito, não. Principalmente com essa crise, gente. Pelo amor de Deus. Essa crise que a gente tá passando tá horrível. Menina. As coisas aumentaram aqui em Fortaleza. Não sei na cidade de vocês. A gente vai no supermercado, gente. As coisas não aumentam nem 50 centavos, não. Tem coisas aqui em Fortaleza que já aumentou. 3 reais, 4 reais, gente. Que eu fico assim, passada. Eu fico, meu Deus, como é que pode? Um pai de família, gente. Sustentar uma família com uma carestia dessas. E essas YouTube jogando dinheiro no lixo, né? Ostentando. Mas um dia a mão mata, acaba, né, gente? Um dia a mão mata, acaba. E elas pensam que isso é pra sempre. Ligiane Piculi tá fazendo dos escritos de bobos, né? E você, adorador? Que você, você acha isso correto? Parabéns pra você, viu? Que você tá erradíssimo. Então, é porque você tem a mesma índole dela. É, tem a mesma índole. Porque, gente, é incrível como esses adoradores passam a mão na cabeça. De pessoas erradas. Quando a pessoa tá fazendo a coisa errada. Eu lembro, gente, que anteontem tinha um comentário lá. De uma menina falando que tinha investido um dinheiro. Aí uma adoradora foi e falou. Ah, investiu porque quis. Ela não tem culpa de nada. Aí defendeu a Ligiane com unhas e dentes. Aí, quando eu voltei pra ver esse comentário. Esse comentário já tinha sido apagado, né? Esse comentário já tinha sido apagado. Teve uns, gente. Uns que eu até postei no Instagram, né? No Instagram do nosso canal. Acho que foi ontem. Ou foi antes de ontem. Não lembro ao certo. Mas eu postei por lá. Vou ver se eu ainda tenho uma aqui, gente. Pra repostar de novo. Lá no nosso Instagram. Você que quer acompanhar o nosso Instagram. É arroba gordinha linda 58. Tá bom, gente? E lembrando que não aceito fake. Tem pessoas que dizem assim. Ai, gordinha. Mas você não me aceita. É, gente. Mas a pessoa faz um fake pra me adicionar, né? Aí não dá. Sei que tem gente filtrada lá que não gosta da gente. Mas se ficar calada, fica, né? Mas se vier falar bobagem, vai sair de lá assim dois, três tempos. Pois é isso, gente. Espero que vocês gostem. Comentem muito o que vocês acham sobre isso. Se gostarem, dá um joinha. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Que eu vou agradecer muito do fundo do meu coração. Tá bom? Então é isso, gente. Não tenho muita coisa mais a dizer. Só sei que é extremamente errado, sabe? Fiquei assim de boca aberta dela fazer esse tipo de coisa. Enganar quem ajuda ela, né? Porque vocês que colocam o pão na mesa dela e ela fazer esse tipo de coisa. Sinceramente, gente, é complicado, né? Esses youtubers. É complicado. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.